Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 dicas práticas para mudar a sua situação financeira e realizar seu sonho. Provavelmente você está nesse vídeo aqui porque o seu sonho é viajar o mundo, certo? Não interessa se você estiver atolado em dívida ou não. Se você fizer as 5 dicas, você vai conseguir melhorar a sua saúde financeira. A gente fez isso aqui em casa e a gente conseguiu. Então eu tenho certeza que se você fizer, você também vai conseguir. Assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Tati, esse é o canal da Família Pé Vermelho. A gente conseguiu mudar a nossa situação financeira, a gente comprou a nossa Kombi, a gente não é rico, né? E mais mesmo assim a gente consegue realizar os nossos sonhos, passear de vez em quando. Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que existem vários tipos de viajante. O viajante que mora na estrada, que realmente são os nômades que moram na estrada, trabalham na estrada. E os que viajam aos finais de semana e férias, que é o nosso caso. Nós temos uma casa fixa e viajamos aos finais de semana e principalmente nas férias. A gente sempre se programa para viajar nas férias. E fazendo essa mudança financeira na nossa vida, analisando a nossa vida financeira e modificando tudo, quitando algumas dívidas, comprando à vista, que é muito interessante, você fica parcelando um monte de coisa, a gente conseguiu viajar mais vezes por ano. E é isso, que é essas dicas que eu vou compartilhar para vocês hoje, para que vocês também possam realizar esse sonho. Então, se chegou aqui a primeira vez, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a gente dá muita dica legal aqui e a gente também mostra as nossas viagens. Mas vamos assim, para o que interessa, né? Vamos para as dicas. Primeira dica, assuma a responsabilidade e pare de culpar os outros pela sua situação financeira. Não interessa o que você já passou, se você já teve problemas ou qualquer outra coisa, mas não culpe os outros por isso, não culpe o governo, não culpe o banco, não culpe os juros, não culpe as taxas. Toda a responsabilidade é sua. Todos os problemas financeiros que você tem, é culpa sua. Se você está atolado em dívida, a culpa é sua, para de culpar os outros, coloque isso na sua cabeça. Existe um monte de coisa que pode ter feito você entrar em dívidas, sim. Só que você também, muitas vezes, teve a opção. Tem gente que não tem opção. Vamos pensar assim, ai, tive uma doença muito grave, precisou de um tratamento, eu não tinha dinheiro, eu tive que financiar, beleza. Mas, na maioria dos casos, você tem culpa, sim, porque você quer comprar um carro financiado, porque você quer estar ali igual com a sociedade, você quer ter a sua casa, e você quer isso, aquilo, às vezes você compra coisa, que você não tem dinheiro para pagar, para ficar na moda, para comprar uma roupa de marca, para comprar um tênis de marca, porque todo mundo tem e você não tem, para comprar um iPhone, para comprar isso, aquilo, para acompanhar a modinha. Se você parar e olhar as coisas que você gastou, a responsabilidade é sua, então assuma. É só isso que eu falo para você. A primeira coisa é assuma a responsabilidade e pare de culpar os outros. Se você não fizer isso, lamento, não vai resolver a sua vida. Número 2. Comprometa-se com a mudança. Se você quer mudar a sua situação financeira, então se comprometa com você mesmo, principalmente com a sua questão financeira. Tenha claro o que você quer e fique comprometido. Se você não tiver meta, não tiver foco, não vai sair do lugar. Então você tem que estar comprometido financeiramente com você. Vamos pensar assim, nós aqui em casa, a gente queria comprar uma Kombi, queria viajar, então a gente teve que cortar gasto para isso. Então a gente teve realmente comprometido com esse objetivo. E a gente quer viajar mais, então a gente está realmente comprometido com a nossa saúde financeira, porque a gente sabe que a gente vai precisar de dinheiro para viajar. Então você tem que estar plenamente comprometido com a sua saúde financeira e com a sua vida financeira. E estar olhando ali o tempo inteiro, sabe? Principalmente você que tem conta. O que aconteceu com a gente em casa, vou até explicar para vocês. A gente tinha uma dívida muito grande no cartão de crédito. A gente na época estava precisando trocar algumas coisas de casa, e não há uma coisa que eu ensino vocês a fazerem. A gente precisava, tinha estragado a geladeira, a máquina, sei lá, a gente precisava trocar. Só que a gente não tinha dinheiro nem para pagar o cartão. Então a gente foi lá e comprou. A gente falou assim, vamos comprar e a gente paga quando der. A gente foi lá e comprou. Não faça isso nunca. Pior merda. Tá, beleza, fizemos isso. Deu na época uns 5 mil reais mais ou menos, eu acho. E o cartão a gente não pagou. A gente não tinha, mesmo comprando parcelado a gente não conseguiu pagar, que já era essa a intenção mesmo, e é uma intenção errada. E foi indo, foi indo, foi indo, a gente estava querendo pagar, daí a gente não tinha dinheiro porque a conta já estava alta. E aí, sabe para quanto foi de juros? Foi para 35 mil mais ou menos, já estava com juros e multas. Então a gente não ia pagar mesmo, né? Mas a gente foi negociando, negociando, negociando. Aí tem uma vez por ano que, tanto no Serasa, quanto no Acordo Certo, várias coisas assim, entra umas promoções para vocês que está a dívida. E a gente sempre estava olhando como a gente queria pagar, a gente sempre estava olhando para ver se ia diminuir esses juros. e sempre olhando, sempre olhando, sempre olhando. E chegou um momento que depois, tipo, já fazia acho que uns oito anos que estava essa conta. Aí a gente, olhando sempre com o dinheiro na mão já, a gente entrou no Acordo Certo, no Cadastro, colocou o CPF e estava lá o acordo por R$1.500 para quitar essa dívida. Aí a gente foi lá e quitou. Tipo, são coisas assim, você tem que estar comprometido com aquilo, ou você tem que querer comprometer mesmo, pagar a sua conta. Mas uma coisa eu falo para você, o certo seria realmente a gente não ter comprado. Mas naquele momento a gente precisava e também a gente tinha outra cabeça. Mas hoje em dia a nossa cabeça está diferente, a gente não teria feito isso hoje. Que é a maior burrice que a gente fez. Primeiro por ficar com o nome sujo. Para a gente o nosso nome é muito importante. E realmente, gente, o nome da gente é importante. Não ter contas é importante. Dormir com a consciência tranquila é importante. Então é isso que eu falo para vocês. Se comprometa com a sua situação financeira. Se você está cheio de contas, se comprometa a quitar elas primeiro antes de começar a guardar seu dinheiro. Porque você vai ter desconto. Então vá vindo ali todo dia. Não feche acordo se você não tem dinheiro para pagar. Só feche o acordo a hora que você estiver. Porque se você fechar o acordo e não conseguir pagar, vai ficar pior. Entendeu? Então vai assim, se comprometendo. Vai olhando sempre. Vai juntando dinheiro para pagar. E assim por diante. Número 3. Criar hábitos saudáveis. E não é de saúde. Hábitos saudáveis na sua situação financeira. Criar hábitos diários, semanais e mensais. A gente tem o nosso caderno de finanças. O nosso caderno a gente sempre teve. Só que a gente atualizou ele de um jeito muito melhor agora. A gente coloca tudo certinho até mercado. E a gente não marcava mercado. Então assim, uma vez por mês, a gente fecha as nossas finanças mensais. Só que antes de fechar uma vez por mês, uma vez por semana, tipo de sexta. Esse mês a gente está bem relaxado. A gente não viu ainda nenhuma vez. A gente não marcou quase nada. E a gente já meio que se perdeu. A gente fez isso esse mês e ficou ruim. Então, uma vez por semana, você olha ali a sua situação financeira. O que a gente aprendeu muito assistindo. Até já deixo dica para vocês. Natália Arcuri, o Primo Pobre. Que são pessoas que eu gosto muito de assistir. Porque eles dão chapuletada na cara da gente mesmo. E a gente aprende. Primo Pobre, eu gostei muito. Eles têm até uma planilha financeira que eu baixei para mim também. Se você for assistindo ele, vocês vão aprender umas coisas muito legais. Eu prefiro o Primo Pobre de todas as pessoas que ensinam sobre finanças. Mudou muito o meu pensamento, sabe? Em relação a finanças. E aí, o que eu faço? A gente faz. Vamos pensar. A gente gasta em casa dois mil reais no supermercado. Para uns pode ser bastante, para outros pode ser pouco. Mas o que a gente tenta pensar? Duzentos reais, então, quatro semanas. Quinhentos reais por semana. Então, na hora da planilha nossa, a gente coloca mercado. Em cima da planilha, a gente coloca mercado total. E embaixo, a gente coloca mercado por semana. A gente faz separadinhos também. No final do mês, eu somo todas as semanas para ver quanto deu. A gente tem a média de quinhentos reais por semana. A média. Porque na primeira semana, às vezes, a gente gasta mais. Que é a compra que a gente faz para o mês. Então, a gente coloca primeira, segunda, terceira e quarta semana. E vai marcando. Uma vez por semana, a gente fecha para ver como que está. Se já gastou muito ou não. Se gastou muito, na semana seguinte, a gente vai segurar. Se gastou pouco, a gente sabe que na semana seguinte, está mais tranquilo. Então, a gente vai controlando os gastos. Combustível, tudo. Aluguel. Toda a parte financeira nossa. É que tem muita coisa para eu falar aqui para vocês. É muita coisinha que a gente marca. Mas a gente marca lazer, mercado, padaria. Tudo, 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 tudo. A gente marca. Até cafezinho é bom você marcar para saber quanto você gasta. E assim você vai conseguir saber por onde o seu dinheiro está escorrendo. Aonde que você pode economizar. E tente fazer semana por dia também, sabe? Quando você for resolver a sua semana, resolva, tipo, até a sua alimentação. A gente geralmente compra comida para a semana no final de semana. Então, já deixa mais ou menos pré-estabelecido o que vai ser a alimentação da semana. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos o quanto a gente pode gastar e o quanto não pode gastar. É a melhor coisa. É você fazer isso. Esses tempos atrás, a gente ficou até um tempinho sem viajar. Porque a gente queria resolver a parte financeira nossa, que a gente estava bem ruimzinho. Então, a gente quis resolver mesmo. A gente trabalhou mais, passeou menos, gastou menos com lazer. Para a gente conseguir estabelecer algumas coisas. Que a gente queria colocar o teto na comba e tal. E foi fazendo desse jeito. Você tem que ter as suas prioridades. E, sabe? E separar tudo certinho. Calcular tudo certinho. Quanto você gasta, quanto você não gasta. Se você não calcular, não fizer essas coisas, essas planilhas, não adianta. Agora, nem é tanto por parte financeira. Mas, para você ter uma noção dessa parte de planejamento diário, mensal e semanal. O diário, o que eu estou fazendo? Eu baixei o Google Tarefas. Para mim poder planejar minhas tarefas diárias. Tanto financeira, quanto não financeira. Para mim saber o que eu tenho que fazer. Tanto aqui para o YouTube, meu trabalho, a casa, parte de conta. Para mim saber e ficar sempre bem planejadinho. Eu tento ser o mais organizada possível. Não consigo. Mas, eu gosto de coisa organizada. Eu gosto de organização. Tento ser o melhor possível. Mas, não sou. Minha família não é. A gente também tem os deslizes. Ninguém é perfeito. Mas, é fazendo assim que a gente conseguiu se organizar. Falar que você vai conseguir controlar isso todo dia, uma vez por semana, é difícil. Comece fazendo uma vez por semana. Não faça uma vez por dia. Mas, faça uma vez por semana que você vai ver que você não vai deixar coisas para trás, sabe? Conta de luz, conta de água. Às vezes, pode ser que vence. E você deixou de ver. Se você vê uma vez por semana, você vai lembrar. Você vai saber que na semana seguinte, o que você tem que pagar. Então, é simples. São coisas simples. E você vai saber se semana seguinte você pode gastar ou não. Se você pode sair ou não. O que você pode fazer. Se vocês verem assim, uma dica vai estar muito interligada com a outra. É igual aqui, ó. O número 4. Tô até lendo aqui minhas anotações, tá? Número 4. Saiba onde você quer chegar. Defina metas claras e específicas para orientar suas ações. Seja para pagar dívida, economizar para uma viagem dos seus sonhos ou construir um fundo de emergência. Ter um objetivo claro manterá você motivado e focado. Ou seja, tenha a sua meta clara. Você quer o quê? Quitar dívida, viajar, ter reserva de emergência. Eu quero tudo isso. Quitar dívidas, já consegui. Agora falta ter uma reserva de emergência e viajar também já tô conseguindo. Mas a reserva de emergência é uma coisa que eu, particularmente, vejo como uma coisa muito importante. Porque o Flavinho ficou encostado esses dias. Quem nos acompanha já sabe. Ele quebrou o dedo, precisou ir para o NSS. Se ficou quase dois meses encostado. O NSS demora a receber. A gente não passou tanto perrengue porque tem o meu salário. E a gente tem o aluguel do apartamento que... A gente tem um apartamento que é alugado. Só que o aluguel do apartamento paga a casa que a gente tá. E a gente ainda tem que complementar um pouco mais. A gente só não entrou no vermelho por causa disso. Mas a gente não tem reserva de emergência. Se a gente tivesse reserva de emergência, a gente dormiria até mais tranquilo. Porque já diz o nome, né? É para uma emergência. Se você precisar, não para tirar, para passear ou para viajar ou para qualquer coisa. Para emergência. Acho que para a gente conseguir viajar mais vezes, o que a gente precisa é quitar as dívidas, ter uma reserva de emergência e planejar as viagens. São as três coisas. Isso para quem quer viajar. Se você está assistindo esse vídeo e o seu objetivo não é viajar, você também faça a mesma coisa. Quite suas dívidas, faça uma reserva de emergência e planeje o seu sonho. São coisas que é básica na vida de uma pessoa. Sinceramente. Se a pessoa quiser ter uma vida financeira, uma situação financeira melhor, isso é o básico que ela pode fazer. É o básico do básico, que todo mundo deveria ter na cabeça. Mas, gente, mais de 80% do mundo, pelo menos do mundo, não vou dizer, mas mais de 80% dos brasileiros é endividado. Mais de 80%. Você, com certeza, que está assistindo esse vídeo, é endividado. Eu tenho a dívida do meu financiamento da faculdade, eu tenho a dívida do meu apartamento, está em dia, mas é dívida, eu tenho que pagar, não tenho como que está, então eu vou pagando certinho. Mas são financiamento, eu terminei a faculdade em 2016 e eu pago até hoje. É uma coisa que foi um... é uma dívida, mas é uma dívida tipo de alavancagem, vamos dizer assim. Que é uma dívida de alavancagem, porque eu fiz a minha faculdade 100% financiada na época, era 100% do FIES que eu fiz e pago hoje em dia. Mas eu terminei a faculdade e meu salário melhorou. Hoje eu ganho o dobro do que eu ganhava antes. Então, para mim foi melhor. Eu pago com gosto, porque o meu salário é melhor por conta da faculdade. Então isso é uma dívida de alavancagem. É uma conta que eu precisei fazer, que melhorou a minha vida. O meu apartamento também, para quem não tem nenhuma casa, compensa fazer um financiamento do que pagar aluguel. Sabe? Tem coisas assim que a gente precisa. Se você tem um emprego, vamos pensar assim. Eu e o Flavinho, ele trabalha de refrigeração numa empresa, mas também tem o trabalho por fora. Então, o que a gente pensa? A gente precisa ter uma caminhonete mais para frente, comprar. Se a gente comprar uma caminhonete, vai ser uma dívida de alavancagem. A gente tem que ganhar dinheiro para pagar aquela caminhonete. Vai ser uma dívida, mas de alavancagem. Não vai ser para ficar ostentando. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, sabe? Não querer ficar tendo as coisas para ostentar. Tem uma noção também, né? É o meu ponto de vista. Eu vou até ler para vocês essa dica, porque ela é assim, tipo, muito boa. Eu estou aqui com o tablet, minha anotação aqui no tablet. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Estude e eduque-se financeiramente. O conhecimento é poder quando se trata de finanças. Então, o conhecimento te deixa muito mais poderoso e saber muito mais para organizar a sua vida. Dedique tempo para estudar e aprender sobre investimentos. Tem um monte de conteúdo de graça aqui no YouTube. Já até me perdi, né? Dedique tempo para estudar e aprender sobre investimento, orçamento, economia e estratégia de gestão financeira. Isso é muito importante. Você não precisa ser um administrador, você não precisa ser um contador, mas você precisa saber lidar com a sua situação financeira. Nas escolas, não ensina isso. Você vai ter que procurar por conta própria. Senão, você vai se endividar, senão, você vai se lascar, né? Quanto mais você souber, mais equipado estará para tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro. Então, assim, o conhecimento salva a vida da gente. Conhecimento ninguém vai tirar de você. Então, por favor, vai estudar. Se você quer sair dessa sua situação financeira, dessas suas dívidas, querer alavancar a sua vida nessa questão financeira, sabe, eu não estou dizendo querer ficar rico, não. Estou querendo dizer sair das contas e conseguir viajar. É só isso. Tipo, parece muito, né? É, é muito. Sair das dívidas não é fácil, mas vai depender de você. Vai depender de você ter responsabilidade pela sua vida e estudar, saber o que você quer para a sua vida. É o básico, gente. É o básico. Você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai lá e catar na sua mão e te puxar e falar assim, vamos lá, eu vou te ajudar. Ninguém. Ninguém é você por você. Se você quer, vai atrás e consegue. Mas você tem que querer de verdade. Não é vir alguém aqui e falar para você, ah, você tem que fazer isso, 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 e você terminar esse vídeo e não fazer nada mais. Que não vai mudar. Esse vídeo não vai resolver todos os seus problemas. Esse vídeo é para acender uma luzinha, para você tentar fazer com que você vire a chave e vai tomar um rumo na vida. Pode parecer forte a maneira que eu estou falando? Pode. Mas para mim foi o que foi importante. O primeiro vídeo de finanças que eu vi foi do Primo Pobre. Eu acho que era como quitar o seu apartamento, amortizar, alguma coisa assim, que é o vídeo mais famoso dele. E, tipo, o Primo Pobre dá uma sapuletada na cara. É esse tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Tipo, o vídeo dele, ele fala coisas que é real. É para pobre, não é para rico. Então, se você não assistiu nenhum vídeo dele nunca na vida, vai lá ver. Se você não quer começar assistindo vídeos no YouTube, gosta de ler, vai ler. Tem um monte de livro. Tem, ó, Primo... Primo não. Pai Rico, Pai Pobre. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O Poder do Hábito. É um livro que não é sobre finanças, mas é sobre hábitos, que vai te ajudar também. É um livro ótimo. O Segredo da Mente Milionária. Um livro maravilhoso. Que eu amo. Eu acho que de finanças é o mais, assim, mais top de todos, no meu ponto de vista. Tem um monte de gente que diz pai rico, pai pobre. É o melhor de todos. Mas quem estuda sobre finanças tem que ler esse livro. Você vai abrir a sua mente, vai dar um boom. Mas O Segredo da Mente Milionária vai te dar um boom muito maior. E outra dica. Vai lá. Conhece o canal do Primo Pobre. Eu tô em... Não é merchan, não é nada, porque ele nem precisa. Mas ele é top mesmo. Natália Arcuri, que é do Me Poupe, também gosto muito. Os dois pensam um pouquinho de maneira diferente. Natália Arcuri com Primo Pobre. Não pensam iguais em tudo. Mas você vai assistir os dois e vai ver o que é melhor pra você. Se você quer mudar a sua vida, gente, começa. Começa hoje. Vamos lá. Agiliza. Começa marcando as suas finanças, vendo o que é mais importante pra você. senão você não vai sair do lugar, não. E eu acho que eu já falei demais, né, gente? Então chega por hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E diz aí pra gente se você tem alguma dica de finanças que pode ajudar outras pessoas ou algum canal de finanças que vocês acham legal, algum livro pra vocês indicar. deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar um ao outro. E também vai ajudar eu, né? Vai me ajudar. Se eu não conhecer alguma coisa, também posso ir lá e conhecer. Deixem nos comentários as dicas que vocês tiverem. Vai ajudar muita gente, tenho certeza. Um beijão e até o próximo vídeo. A gente se encontra lá. Tchau.